Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que um monte de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que você um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá essa mão amiga de essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que você um dia te fez Nossos copos sempre na conexão Nossos copos sabem da nossa intenção Você chegou bagunçamente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir E o teu sorriso de medo me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo Deus te deu de volta na minha cama De calcinha com a minha luz A nossa chama não se apaga Nem com dias só de chuva Bebe e se fuma um caco Revolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém não quer entender como você consegue ser assim Então eu não aguento mais viver pensando em ver você Deixa eu mudar essa nossa história Hoje Vamos ser mais que mais de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Gostar você comigo, comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Ei Minha pequena deusa africana Eu amo essa vibe espontânea Fazendo o toque na canga Você é nosso amigo Ou também comigo Hoje Vamos mudar sua história Hoje Vamos ser bem mais do que o simples amor De fim de noite De fim de noite Vamos mudar tudo Hoje Vamos ser bem mais do que o simples amor De fim de noite De fim de noite Vamos ser bem mais do que o simples amor De fim de noite De fim de noite Vamos ser bem mais do que o simples amor Deixou mudar essa nossa história Hoje Vamos ser mais do que o simples amor De fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Gostar você comigo, comigo hoje Me dá essa mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que seu ex um dia te fez Eu posso fazer tudo ser melhor do que seu ex um dia te fez